Ó pessoal, meu pai um tempo atrás chegou em mim e falou assim, pô filho lá no final dos anos 80 eu fui atrás de um trampo lá na Praça da Sé e tinha uma placa assim, tá registrando sua carteira, pá, entra aqui, ele entrou e aí chegando lá a ideia era assim, ó, isso aqui é um filtro de água, esse é um modelo de filtro de água novo que a gente tá vendendo agora, vai introduzir no mercado e a gente gostaria que vocês entendesse melhor e fizeram toda uma palestra pra mostrar aquele filtro de água e falaram, ó, o acordo aqui é o seguinte, se em um mês você conseguir vender 20 filtros de água, a gente registra sua carteira. E aí ele pegou os 20 filtros de água, voltou aqui pro lugar onde a gente mora e iniciou esse processo de tentar vender esses filtros de água e começou a bater de porta em porta, vender filtros de água e tal, ele vendeu uns 13, 14 filtros de água em um mês. E aí ele voltou lá na Praça da Sé com esse número, com os 6 que sobraram filtros de água, entregaram lá e falou, ó, mano, só consegui vender 14 e tal. O pessoal falou, ó, você quer tentar pegar mais 20 e tentar fazer mais um mês? Se você conseguir bater os 20 esse mês aqui, a gente registra sua carteira. Ele falou, ah, não acho bacana, vocês não vão me dar nada por isso? Ele falou, não, você tem que vender os 20 filtros de água e a gente registra sua carteira. E aí no final desse papo ele falou assim, é isso aí, meu filho, o que você fala nas suas lives, é isso aí que é a uberização? Eu falei, é isso aí mesmo, pai. É esse jeitinho mesmo aí. Ou seja, há um bom tempo eu fico tentando matutar na minha cabeça, assim, pensando, né, qual que é o produto mais cobiçado no mundo, assim? E eu pensava que era o petróleo, porque eu falava, mano, é tanta guerra por causa de petróleo, é tanto caos social que os capitalistas criam por causa de petróleo, o petróleo é o produto mais cobiçado do mundo, né? Só que aí parando pra analisar, você fala assim, mas como é que o petróleo vai virar gasolina se não tiver um trabalhador? Então o produto mais cobiçado do mundo é o trabalhador, é a força de trabalho. O produto mais cobiçado do mundo é a força de trabalho. Tem um companheiro meu que fala assim, quem dominar, quem controlar os úteros, controlará a humanidade. Na ideia, é assim, né, útero de mulher pobre num país de terceiro mundo é fábrica de operário, entendeu? Então é muito interessante que uma mulher pobre num país de terceiro mundo tenha quatro, cinco filhos, e essas crianças não têm acesso a uma boa educação, não têm acesso a uma boa alimentação, que essas crianças cresçam pra ser operários, pra ser cobrador de ônibus, pra ser motoboy, pra ser alguma coisa que sirva, pra servir alguém, certo? Por que que é interessante pra um rico que eu não fique rico também? Porque se eu ficar rico, com certeza a minha filha não vai servir o filho dele, né? Ou a filha dele. Eu não vou deixar. Se eu tiver dinheiro pra garantir que minha filha não tenha que se servir, ela não vai servir ninguém. Então é muito interessante que eu me mantenha pobre pra que eu faça uma filha que sirva a filha dele, e pra que minha filha faça uma filha que sirva a filha dele, e aí a coisa se mantém assim. Hoje, essa é a minha visão sobre a coisa. Então, o que que acontece, mano? A coisa vai se sofisticando com o passar do tempo, mano. Entendeu? Eles não podem mais vir na minha casa, vir aqui no meu bairro, numa expedição, parar um ônibus, né, que hoje não dá pra falar barco, mas parar um ônibus aqui na beira da minha comunidade aqui, entrar pra dentro e caçar o pessoal e falar assim, Ô escravo, vem cá, grudar, botar uma corrente no meu pescoço e colocar eu pra trabalhar de graça. Então eles se sofisticaram. Eles vão fazer eu mesmo ir lá no local, pegar essa corrente, colocar no meu pescoço, e me servir de bandeja pra eles. Entendeu? E é isso que tá acontecendo hoje em dia. É igual aqui agora. Aqui agora a gente tá acabando que meio que trabalhando de graça na coisa. Entendeu? Se vocês forem no YouTube, ninguém vai conseguir assistir uma live minha, do Galo, o cara que é contra a uberização, que é contra essa lógica dos aplicativos, sem assistir um comercial da iFood antes de eu falar, vai ter um comercial da iFood. Entendeu? Aí eu fico pensando assim, quantos hambúrgueres eu já vendi pra esses caras aí, meu? Com todas essas minhas ideias. Sabe? Então a gente tá numa lógica de exploração muito sofisticada, mano. Certo, mano? Eles vão te escravizar sem você perceber. E eles vão fazer você entregar a sua força de trabalho de graça sorrindo, achando que isso é muito bacana. Que o que era antes era ruim. Olha como é que era antes, meu. Ela era muito ruim. Agora a gente é livre. Agora a gente faz nosso próprio horário. Mentira, mano. Quem faz meu horário é minhas dívidas, mano. Qual é o trabalhador que vai acordar 5 horas da manhã pra trabalhar se a vida dele tá tranquila? E vai voltar pra casa meia-noite? Que trabalhador que vai se sujeitar a isso se a vida dele tá de boa, tá tranquilo? Ele pode montar o horário dele? Ele é louco. Ele vai montar um horário de 12 horas por dia, trabalhar 7 dias na semana, 12 horas por dia pra ganhar menos que um salário mínimo. Ele realmente tá montando o horário dele? Ou será que é o inquilino dele que tá batendo na porta dele e fala, e aí, meu, e o aluguel? Ou o banco que tá ligando e falando assim, e aí, meu, cadê a prestação da moto? Vamos tomar sua moto, hein, malandro? Ou então será que é o cara da Sabesp que tá lá na porta, lá, já contando o número do relógio? E ele foi lá e conversou com o cara e falou, pô, não corta a minha água, não, meu. Pelo amor de Deus, o cara falou assim, ó, mano, eu vou te dar até as 6 horas da tarde pra você pagar as contas. Se você conseguir pagar as contas até 6 horas da tarde, bacana. Se não, eu vou voltar aqui e vou cortar. Eu vou ter que cortar. Será que é ele que tá montando o horário dele? Ou é as dívidas dele que tá montando o horário dele? O capitalismo, mano, ele tá se sofisticando, se sofisticando a um ponto que ele tá quase funcionando sozinho, mano. Ele tá quase funcionando sozinho, mano. Entendeu? Então falar que agora tem um novo negócio que permite que os entregadores montem seu próprio horário, mentira, mano. Quem monta meus horários é minha dívida. Quando eu comprei essa moto, eu tirei essa moto parcelada, eu não tinha um real no bolso. Eu fui lá e tirei, na parcela, 650 reais a moto que eu tirei. Por quê? Porque minha filha nasceu e eu precisava trabalhar, mano. E a única coisa que eu sabia fazer, mesmo que eu tinha de registro na carteira, era de motoboy. Eu fui atrás de emprego de motoboy. Não tinha emprego de motoboy. Eu tive que me cadastrar num aplicativo. Certo? Quando eu comecei a trabalhar com o aplicativo, eu falei, mano, isso aqui é um lixo, mano. Só que vocês acham mesmo que eu pude voltar pra trás, entregar a moto no banco, voltar pra trás e falar assim, não, com isso aí eu não quero, não. Tinha uma filha, mano. A possibilidade da barriga da minha filha roncar era aterrorizante pra mim. Eu não podia mais voltar pra trás. Eu tive que enfrentar isso aí. Então não é liberdade. Eu fico de cara quando eu vejo esse povo branco, bonito, falando de liberdade. Povo bem arrumado, fala bem, branco pra caramba, olho claro pra caramba. Liberdade, liberdade, liberdade. O mercado tem que ser livre. A liberdade, aí você fala assim, sério, mano? Sério, truta, liberdade, mano? Sério, mano? Eu acho que essas pessoas não têm a noção do que é liberdade pra nós. Sabe o que é liberdade pra mim, mano? Liberdade é um pedaço de terra, mano. Um lago com peixe. Um pé de fruta com fruta. Minha filha feliz. Morou, educação bacana. Certo? Minha esposa... Minha esposa realizada na vida dela. Minha esposa tem um... Ó, a minha esposa tem um sonho de ser estilista. Ela gostaria de ser estilista, mano. Entendeu? Quando eu conheci minha esposa, minha esposa é atendente de telemarketing. O máximo que ela conseguiu chegar perto de ser estilista foi uma máquina aqui que a gente juntou, colocou ali, ela desenhou umas roupas e costura ali pra ela, pra minha filha. Que liberdade é essa que as pessoas estão pregando, mano? Que a gente não tem acesso... Essa liberdade que eles pregam custa caro, mano. Essa liberdade que esse povo branco prega cheio de pose, custa caro, mano. É caro demais pra gente comprar, mano. Nós não temos acesso a essa liberdade. Entendeu? Liberdade de montar o meu horário. Eu não tenho a liberdade de montar o meu horário, mano. Sabe? Então, a coisa vai se sofisticando, entendeu? Então, eles estão muito sofisticados em como... Em como explorar as pessoas, sabe? Então, pra mim, hoje, eu vou ser muito sincero pra vocês, assim, ó. O grande problema desses aplicativos é eles serem grandes coletores de dados. Porque eu acho que esses aplicativos, eles foram feitos pra queimar cartas, sabe? O que tá pra vir depois é que é o grande problema. Esses aplicativos é... É fichinha... Pra mim, é fichinha perto do que tá pra vir depois. Perto do futuro que tá pra chegar. Então, o que que é esses aplicativos? Pra mim, hoje, eles são coletores de dados. Então, quanto tempo o galo aguenta trabalhar por dia, sem reclamar? Quanto tempo o galo aguenta ficar sem comer? Quanto tempo o galo aguenta ficar na chuva? Quanto tempo o galo aguenta ficar no calor? Quanto tempo o galo consegue ficar em casa machucado? Porque ele se acidentou? Ele vai sair pra rua pra trabalhar? Machucado? Ou ele vai esperar sarar? Quanto tempo? Então, eles estão... Eles estão montando todos uns dados, um gráfico nosso dos trabalhadores. Certo, classe trabalhadora? Não é dos entregadores, não. É dos trabalhadores. Eles estão montando um gráfico de até onde a gente suporta. Olha, julho, julho teve a greve. Então, ou seja, aqui não dá pra pressionar muito porque estoura. Então, quando o próximo setor for uberizado, quando o próximo setor virar um aplicativo, eles vão entregar esses dados na mão dele e vai falar assim, ó, tá vendo? Esse trabalhador aguenta trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, ele passa o dia inteiro com fome, você não vai ter gasto nenhum com ele, só que eles só aguentam isso por 6 meses. Depois de 6 meses, o que você vai ter que fazer, Correios? Você vai ter que bloquear esse e colocar o novo, carne nova. Porque o novo vai aguentar mais 6 meses. Certo? Porque mais de 6 meses nesse ritmo não aguenta. Agora, se você quiser reduzir o ritmo, botar eles pra trabalhar 10 horas por dia, vai lá, dá um almoço pra eles e eles vão aguentar trabalhar por um ano, um ano e meio. E aí depois eles vão estourar. E aí você vai ter que renovar. Então, é muito melhor que você renove essa safra da exploração antes que ela exploda e vire uma greve, vire um motim, vire um caos social e coloque uma carne nova pra passar por tudo aquilo que aquele cara já passou do que você deixar aquele cara estourar e ter que lidar com aquele estouro na sua mão. Então, pra mim, a grande distopia da coisa é esses aplicativos que estão coletando esses dados. Até onde esse trabalhador aguenta ser explorado? Porque pra mim é isso. Eu posso parecer um louco aqui falando, parecendo um cara que tá falando de terra plana, né? Ó, o Macomagallo, isso aí não é... É sim, mano. É realidade, mano. Olha o que a gente tá vivendo, mano. Olha o que a gente tá vivendo. A gente parece que tá dentro do livro 1984, mano. Tem uma câmera pra onde nós vai, mano? Eu ligo meu aplicativo pra trabalhar, eles sabem que rua que eu tô, onde eu vou, onde eu deixo de ir, o que que eu faço, o que que eu não faço. Eles vêem 300 motos juntas na Praça da República, eles falam, é greve, mano. Lá no mapa deles, eles vêem 300 motos juntas na Praça da República, é breve. Bloqueia esses caras. Vocês sabiam que as greves que aconteceu no dia 1º, no dia 14 e no dia 25, um monte de motoboy tomou multa de obstrução de via? A multa de obstrução de via é 6 mil reais. É o preço de uma moto, mano. Vocês acham mesmo que não teve um vereador, um deputado, alguém grande que bonificou esses policiais pra fazer essas lutas, mano? Que chegou lá e falou assim, ó, mano, multa esse pessoal aí, mano, porque é assim que funciona. Vão mexer no bolso, mano. Então, posso ser sincero, eu não acredito em luta anti-alberização se não for anti-capitalista. Eu não acredito em luta anti-racista se ela não for anti-capitalista. Eu não acredito em luta anti-machista se ela não for anti-capitalista. Eu não acredito em nenhuma luta que não for anti-capitalista, mano. Entendeu? Porque enquanto eles controlarem a gente pelo bolso da gente, pelo dinheiro, mano, enquanto eles controlarem a gente pelo dinheiro, mano, a gente não tem luta que a gente vai conseguir travar com saúde, mano. É igual internet, mano, rede social, mano. É igual rede social. Vocês acham mesmo que numa rede social discurso bonito ganha de mamadeira de piroca? Não ganha, mano. Você pode fazer o discurso mais bonito que for, mano. A esquerda tem uma coisa que é assim, ó. A gente não consegue utilizar os mesmos artifícios deles, mano. A gente não consegue criar uma fake news sobre Bolsonaro. A gente quer ir pelo caminho da verdade, mano. Eles têm mil robôs para contar mil mentiras e impulsionar isso de uma forma quilométrica, mano. Mil mentiras. Se você escutar uma mentira mil vezes, isso vai parecer uma verdade, mano. Foi assim que uma mamadeira de piroca existiu. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que voltar para a realidade. Essa é a minha grande visão hoje, assim. A gente tem que voltar para a realidade. Porque é como se a gente fosse um bicho terrestre, mano. Querendo fazer uma luta no mar contra o tubarão, mano. Nós estamos no território deles, mano. Nós estamos no território deles. Nós vamos passar a vida inteira sendo jantado. Eu vejo os caras falando assim, a esquerda tem que aprender a utilizar as redes sociais. Vai aprender a utilizar o negócio. No final, não vai conseguir fazer o que eles fazem, mano. A esquerda vai conseguir fazer o que eles fazem? Nós vamos conseguir utilizar as mesmas armas que eles utilizam? Agora, na vida real, mentira tem perna curta, mano. Na internet, a mentira vai longe. Dispara. Na vida real, eu sou um cara que eu tenho dificuldade para colocar um quilo de filé de fígado na minha geladeira. Eu sou o pai da Acha, eu sou o esposo da Jéssica, eu sou o filho da Luciene, filho do Roberto, o neto da Alzira. Certo? Isso é o que eu sou na vida real, o motoboy, o entregador, um cara que está tentando, um cara que não aguentou, mas ser explorado a um ponto que explodiu. Isso é o que eu sou na vida real. Aí, na internet, para as pessoas que conseguem enxergar um passo do que eu sou, conseguem enxergar uma camada a mais da coisa, eles entendem o que eu sou. mas os meus companheiros, os entregadores, os motoboys, eles acham que eu sou um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos, mano. Eles acham que eu sou financiado pelo PT, mano. Então, qual discurso bonito que eu vou fazer que vai ganhar de mamadeira de piroca aqui? Não tem, mano. Não tem. Não tem discurso bonito que vai ganhar disso daí. Não acredito. Fala, filho. Aí, o Murilo não quer jogar bola com a minha filha. Ô, Jéssica. Ah, deixa aqui. Pega ela aqui que eu estou fazendo uma live. Então, é basicamente, é basicamente, olha a minha verdade aqui, olha a minha filha, minha esposa, certo? Essa é a minha verdade, mano. Essa é a verdade. Mas, para muitos companheiros, eu sou isso aí, um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas motos. Por quê? Porque eu dependo do algoritmo, mano. Vocês acham que o algoritmo vai deixar os entregadores chegarem nessa live? Eles vão parar no meme, mano. Eles vão parar no clipe de funk. Eles vão parar no vídeo engraçado. Eles vão parar em alguma coisa e eles não vão conseguir chegar aqui, mano. E eu preciso que eles escutam eu, mano. Eu preciso que eles escutam eu, mano. Já não é mais aquela história de porta de fábrica, de juntar os companheiros ali na hora do almoço e conversar com eles, mano. Certo? Aí as pessoas falam, tem que aprender a usar a internet. Mas será que, mesmo aprendendo a utilizar a internet, eu vou conseguir chegar neles, mano? O algoritmo vai permitir que eu chegue neles? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Eu acho que precisamos voltar à realidade pra conseguir fazer o que precisa ser feito de verdade, porque na vida real eles não ganham da gente. Na vida real, uma madeira de piroca não ganha. Na vida real, se você for num boteco e falar de uma madeira de piroca num boteco, eles vão dar risada na sua cara e falar esse cara é louco, mano. Agora na internet isso parece realidade, mano. Então na vida real, na vida real, na vida real, de jeito nenhum, eles vão conseguir, a verdade vai conseguir sobressair uma mentira. na vida real, de jeito nenhum, a mentira vai conseguir passar por cima de uma verdade. Agora na internet, mano, eles têm milhões de robôs, mano, pra fazer isso aí por eles, entendeu? Então o meu discurso aqui não é um discurso anti-tecnologia, certo? Porque a gente já aprendeu isso, né? Não adianta quebrar as máquinas. A revolução industrial vai avançar do mesmo jeito. Só que quem é que tá operando as máquinas, mano? Quem é que tá lá no Vale do Silício, mano? Quem é esse pessoal aí que se sente incrível por criar uma tecnologia nova que tá favorecendo o mundo? Vocês acham que quando eles criaram a iFood, a Uber, a Rappi, eles criaram com o pensamento de, olha, peraí, eu vou conectar os restaurantes com os entregadores, vou conseguir fazer a coisa aqui, o desemprego tá absurdo no Brasil, a gente vai conseguir ajudar esse povo tudo? Mentira, mano. Eles fizeram pra ganhar muito dinheiro, mano. Tá aparecendo a Forbes, mano. Pra apertar a mão do dono da Amazon, do dono do Facebook, e falar assim, agora eu faço parte do seu clube, companheiro. Certo? É pra isso que eles fizeram, mano. Então pra mim não existe luta nenhuma se não for uma luta anticapitalista, mano. Se essa luta não for anticapitalista, não tem por onde ir, entendeu? Então, agora o que que eu tenho? Eu tenho 40 mil seguidores no Twitter, mano. Eu vou pra onde com isso, mano? Eu vou pra onde com isso, mano? Eu precisava de 40 mil pessoas na rua, mano. 40 mil entregadores fazendo rua. Tem uma greve agora se formando dia 8. Na Califórnia vai ser votado pra que a Uber reconheça o vínculo empregatício. A Uber já disse que se tiver que reconhecer o vínculo empregatício, eles vão sair da Califórnia, mano. A Uber nasceu lá no Vale do Silício, mano. Então, eu fiz reunião. Olha com quem eu fiz reunião. Olha como a coisa é esquizofrênica pra mim hoje. Eu fiz reunião com o Japão, mano. Com o Camboja. Com a China. Com a Itália. Com a Espanha. Com a Inglaterra. Com a América Latina toda. Com o Canadá. Com os Estados Unidos, mano. Mas não consigo me comunicar com meus companheiros aqui no Brasil, mano. Eles acham que eu sou um ator contratado pelo The Intercept pra introduzir ideias comunistas nas motos, mano. Certo? Então, a minha visão hoje não é um discurso anti-tecnologia. Mas é, enquanto essa tecnologia a gente não tiver o controle dessa tecnologia, a gente não tiver segurança o suficiente pra lidar com essa tecnologia, a gente precisa repensar a forma de utilização dessa tecnologia. Assim como a gente precisa repensar o caminho das coisas. Hoje parece mágica, não parece mágica? Você aperta um botão e um hambúrguer chega na sua casa. Só que vamos ser sinceros, mano. Alguém tá pagando um aluguel pra esse hambúrguer existir. Alguém tá pagando um funcionário pra esse hambúrguer existir. Alguém tá pagando matéria-prima pra esse hambúrguer existir. Alguém tá pagando a prestação de uma moto pra poder entregar ele pra ele, pagando a bag pra poder entregar ele e arriscando a vida pra poder entregar ele pra você, mano. Não é mágica, mano. Não é você apertou um botão e o hambúrguer apareceu na sua porta. Não é mágica, mano. E isso funciona pra tudo. Pro saco de arroz que tá no mercado, pra camisa que você tá vestindo, pra tinta que foi utilizada pra pintar essa parede aí no fundo, pros livros que foram impressos. A gente só quer saber da chegada. Olha, um hambúrguer na minha mão, mágica. Cliquei no buscão, um hambúrguer pra eu. Mas e os caminhos? A gente precisa questionar os caminhos, mano. Será que pra isso chegar até aqui, será que pra mim ter isso na minha mão, o caminho foi bacana, o caminho foi saudável, mano? Será que isso tá bacana? Eu tô aqui pra dizer pra vocês que não tá bacana, mano. Eu tô aqui pra dizer o caminho, mano. Eu sou um entregador, me revoltei, não é bacana esse caminho, mano. Certo? O hambúrguer chega na sua casa, mas tem um monte de gente que se ferrar pra poder esse hambúrguer chegar na sua casa. Resumindo as ideias, que eu devo ter falado pra caramba aí, né? Mas resumindo as ideias, ó. Resumindo as ideias. Eu não acredito que hashtag vai salvar nós. Já aprendi isso, eu tô aprendendo tudo agora. Não acredito que hashtag vai salvar nós. É uma ferramenta bacana pra gente conseguir articular as coisas, mas dependendo, a gente passa mais a ser utilizado por essa ferramenta do que a gente consegue utilizar essa ferramenta. Certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado na utilização dessa ferramenta também. E outra coisa, eu não acho, mano, que o caminho é fazer uma luta pelos entregadores, mano. Eu acho que o caminho é fazer uma luta pela classe trabalhadora. É igual, é igual, é igual assim, Cuba, né? Agora vou dar um anticomunista. É igual Cuba, socialista, né? Se a América Latina inteira fosse socialista, Cuba tava melhor, não tava? Então só os entregadores, eu acho que é pouco, mano. Precisa ser todo mundo. As pessoas precisam entender que isso é com todo mundo, mano. Isso é com todo mundo, mano. Olha os corretores de imóveis, mano. Os caras trabalham de graça, mano. Os caras passam a vida inteira panfletando aí na rua, não vende um apartamento. Trabalha seis meses panfletando pros caras, não vende um apartamento e depois desiste. Olha o tanto de panfletagem que os caras fez na rua pros caras. A própria Ludmilla aí que lidou com as pessoas, com as mulheres da Avon, da Natura e tudo mais. Quando o marketing de multinível chegou aqui, olha, venda isso aqui pra mim, você vai fazer isso aqui, a sua perna pra não sei o quê. Então a coisa tá ampliando, mano. A coisa tá ampliando. Eu acho que os companheiros do Correio são os próximos a virarem entregadores, né? Porque eu era motoboy, agora eu não sou mais motoboy, eu sou entregador, né? Então o Correio daqui a pouco vai falar assim, ah, eu era carteira, agora eu não sou mais carteira, eu sou entregador, mano. E a coisa vai rumar, vai rumar nesse sentido. Por isso que eu falo que se você entrega a sua força de trabalho, você é um entregador, mano. É com todo mundo esse problema, não é só com nós. Não é só com quem tá com as caixas nas costas, aí vai chegar em você, mano. E se você achar que não vai chegar em você, se você achar que não vai chegar em você, mano, você tá ferrado, meu truta. Você tá ferrado, mano. Tem uma onda se formando, aí é um tsunami, mano. Sai da costa, entendeu? Sai da costa, mano. Se afasta da costa, que o negócio vai te engolir, mano. E vamos tentar criar uma forma de não deixar isso aí engolir a gente aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.